Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir de que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa eu quero lhe dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Meu Senhor, estende as Suas mãos Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir de que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão, oh irmão Oh irmão, eu sei que foi ruim Mas escuta isso Mais uma coisa eu quero lhe dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, estende as Suas mãos Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Uma vez Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz 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 E gozarás perfeita paz